Magali, hein? Por que será? Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um... Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Adoro doce de figo! Doce de apómbora com coco! Doce de mamão! Doce de leite com ameixa! Hum! Doce de casca de laranja! Doce de coco! Arroz doce! Quinzinho? Oi, Magali! Vamos dar uma volta? Claro, fofo! Só um instantinho! Podemos ir! Você está bonita! Obrigadinha! Sabe o que eu mais gosto em você, Magali? Não! O quê? Você é tão doce! Como consegue? Magali, hein? Com nojo do meu gatinho! É o cúmulo! Um absurdo! O fim da picada! O que foi, pai? Olha o que eu tirei do mingau! Uma lagartixa! Pois é! Estava prestes a devorá-la! Meu gatinho! Comendo uma lagartixa! Comendo uma lagartixa! Pois é! Imagine! Que ele continue comendo suas baratas! Assim, economizamos inseticida! Ba... Ba... Baratas? Não pode ser! Não pode ser! Meu gatinho não come baratas! Bom... Claro que ele prefere ratos ou pintinhos! Opa! E falando nele... E falando nele... Atchã! Oi! Gente boa! Atchã! Atchã! Deixa eu sair que eu tenho alergia a esse gato! Mingau! Diga que não é verdade! Ops! Desculpe! Oh não! Que horror! Então você comeu! Você comeu! Comi sim! Por quê? Aquele peixe lá na tigela não era pra mim? Por quê? Você fez isso, Mingau! Te falta alguma coisa aqui em casa? Falta! Você quer dizer... Fora ar-condicionado, caviar e esteira rolante? Não sabia que você era capaz disso! Olha, Magali! Não tô entendendo nada! Mas não fica assim! Ah! Não encosta em mim! O que deu nela, gente? Que nojo! É o próprio gatinho! Magali! A janta tá pronta! Ah! Já vou, mãe! Tem tudo o que você gosta! Uma bela massa bolonhesa... Depois tem frango... Pudim... Não quero mais comer! Por quê, Magali? Tá doente? Não! Tô com nojo dele! Do mingau? Essa é boa! Tomo banho de lambida todos os dias! Ele come baratas! 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 O quê? O quê? E lagartixas! O papai tirou uma dele hoje à tarde! É verdade! É verdade! Tirei e joguei no lixo! Será que eu ouvi direito? Estou sendo acusado de... Um crime! Ora, querida! Você tem que entender! Os gatos são animais predadores! É o instinto deles! Mas... O mingau não podia fazer isso, mãe! Sempre dei do bom e do melhor pra ele! Leite fresquinho! Carne! Peixe! Ei! Tudo isso ia bem agora! E ele? O que faz? Come essas porcarias! Agora não posso mais nem ver a cara dele! Ah! É... Acho que vai ser difícil para você conviver com o mingau agora, né Magali? É... Tenho nojo! Pense bem, querida! Ela nem vai mais se alimentar direito! Mas se você quiser... Mas se você quiser... Atchir! O papai arruma... Atchir! Outra casa para o mingau morar! É... Acho que vai ser o jeito! Uma casa cheia de baratas! Onde ele vai ser muito feliz e... Tá bom, papai! Me poupe os detalhes! Ouviu isso, Mim? Atchir! Au! Tô notando algo de ameaçador nesses espirros! Você vai ter que... Atchir! Sair! Para! Atchir! Felicidade! De todos! Hehehe! Acho que não vai ter que sair, não! Atchir! Como não? Olha o que eu achei na lata de lixo! É! Solta isso, mãe! É a lagartixa! Sim! Uma lagartixa de borracha! De borracha? Papai! Você não percebeu que era de borracha? Bom! Eu... Eu... Epa! Já entendi tudo! Foi um truque seu pra eu deixar você levar o Mingau embora, né? Hã? Por acaso você já viu o Mingau comendo uma barata, viu? Bem... Bem... Não... Não... Mas... Então pronto! Iupi! Vem, meu Mingau! Não tenho mais nojo de você! Seu truque sujo não funcionou, viu, papai? Hum... Hum... Não foi desta vez! Que peninha! Atchã! Eu sabia! Eu sabia que o meu lindo e fofo gatinho não seria capaz de comer... É... Baratas... Ratos... Lagartixas... Me desculpa, tá? Tudo bem! Vocês ouviram isso, rapazes? Parece que vocês estão livres de mim! Por uns tempos! He, he! Mônica, hein? Flores pra você! Que flores lindas, Magali! Ganhei do Quinzinho! Ele quis mudar um pouco, parar de me dar pães e doces! Mas eu prefiro pães e doces! Atch! Saúde! Obrigada! Hum... Isso tem cara de alergia! Talvez você esteja com uma alergia a flores! Será? Vocês estão pensando o mesmo que eu? E assim... Lá, 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 lá! Oi, Mônica! Eu vim prazer! Flores pra você! Pra mim? Puxa, Cebolinha! Você me dando flores? Obrigada! Ah, é uma maneira de te pedir desculpas por ter te provocado tanto! Pois eu adorei! E... Atch! Atch! Obrigada, Cebolinha! Preciso ir! Por nada! Hehehe! Mais parde! Pra você, Mônica! Mais flores! Mais flores! Quanta gentileza! Sinta que perfume maravilhoso! Hum... É mesmo! Pelaí! Tem mais! Tem mais! Nossa, Cebolinha! Estou até estranhando! Ah! Você merece! Obrigada! Por que ela não espilou? Preciso de mais flores! Mônica! Pra você! Hã? Agora sim! Ela vai espilar muito! E... Você e sua boca é nome, Magali! O que foi? Não é ela, Leogia! Ela, Glipe! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Col комнаte! E. Legenda por Sônia Ruberti E. E-